Ó, 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 quem eu vou chamar aí, bocada. Família, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês se parem muito bem numa coisa que eu vou mostrar pra vocês. Quando eu decidi chamar o Turzinho, vocês já podem ver que ele tá sem o banner angelical, que provavelmente a Garena deve ter tirado da conta dele. E também, o nome dele tá com uma carinha triste e tal. Mas assim, tropa, por incrível que pareça, ele aceitou entrar no squad. E olha só o que ele respondeu. Turzinho, cuzão. Eita a cara de triste dele, bocadas. Oi, Turzinho. Oi. Turzinho. Oi, irmãos. Troca essa carinha aí, irmão. De boa nada. Aí, ó. Bom jogo. Bom jogo, ele falou, hein, no bruto. Saiu, foi embora. Tchau, Turzinho. Ah, bocadas. Você mandou o coraçãozinho pra ele aí? Vamos cantar aquela música lá. Que música, Turzinho? A covardia superando a pureza. O inimigo. Usa forças que oprime. Oprime. É, vai na fé, irmão. Fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor. Espero eu chegar. Valeu, Turzinho. Espero eu chegar. Mano, eu vi o papo é muito aqui, velho. Deitei outro. Magana. Magana não tá ou não. Liguei pra ele aqui, rapaz. Deve estar com a mulher. Hoje é o dia do mês dele, que ele disse. Hoje é o dia do mês? É. De fazer o que, bocada? Bimbar. A ver, Mário. Manei, crente, boca. Oxi. Dizendo que crente pode bimbar. Pode. Sei não, mano. Rapaz, não vou nem falar uma coisa deselegante. Eu não tava no dia, não. Mas ele falou uma coisa deselegante aqui. Pau de se racha. Eu acho que eu escutei. Eu tava nesse dia aí, Doni. Que ele tava falando que... Não tava? De gremado? Se a mulher dele faz um... Um negocinho, não era? Que os caras estavam perguntando? Não, é de gremado. É de gremado. Gramado? É. O que é gremado, Doni? Que ele já beijou o gremado, a porra toda, rapaz. O que é beijar gremado? Não sei, não. Ele disse que antes de estar no campo, beijava o gremado. Ah, agora eu entendi, pô. Tu tá falando um negócio todo errado? Rapaziada, não é isso, rapaz. Que tipo assim, você não acredita no amor, rapaz. Não dá pra acreditar no amor, rapaziada. Como vou acreditar no amor se as casadas ficam me mandando mensagem, rapaz. Todo dia. Só as casadas te mandam mensagem, bocada? Ah, não, meu. E como vou acreditar no amor, não? Fala tu. Olha, papai. Rapaz, cê cagou, né, meu? Cê cagou porque tá um fedor da miséria. Cara, vou ter, mano. Olha assim, ó. Beleza? Cadê? Beleza? Sai quebrando agora. Vai embora, vai. Que boi, tu tem? Tenho só uma. A Laura. Tem a Jo... Nossa. Que senso, mano. Tem a Giovana. Tem a Giovana. Tem a Giovana. Tem a Giovana. Ah, mano, não dá. Tem a Giovana, a Laura e o Arthur agora. Mano, tem um cara aqui, viu? Só um backtrackizada na cara dele. Mas o cara salvou, velho. Ah, mano. O cara me deu três capas também. Bora, bora. Aplica. Aí, boca. Caramba, você tá sem sense nenhum, irmão. Boa. Boa. E no kitzinho. Aqui, ó. Tem outros caras atirando nele. Você acha? Boa. Tá sem sense nenhuma, né, Bocadas? Sim. Pô, seu nome ficou bonitinho na minha tela agora, Bocadas. Hã? Boca de pelo. Ah, burdito. Hum. Você lembra quando você cantava aquela música do... Do Emis Pose? Olha, muita boela aqui. Do Emis Pose, pô. Pera. Essa vida é muito louca, né? Não. É o Pose do Rono. Aí você cantava. É o Boca de pelo. Mais moeda ali na esquerda também, viu? Pô, no bloco, o que eu fiz aqui pra te salvar não tá escrito, velho. Relaxa, mano. Eu confio ou não confio? Cuidado aí, pros aquisselados eu vou te pegar. Joguei, joga e joga. Ah, mano, qual foi, mano? Pô, já tem... Não, até lá, do Me Espera. Olha no Boca. Hum, eu gostei, Zona. Pô, tropa. Aí os caras tá trolando. Os caras esperam aonde eu ia cair, mano. Aí, amiga, 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 amigo. Moeda, vai. Você não tem coragem de... Dropa a moeda aí, tropa. Dropa a moeda aí, por bocadas. Você não tem coragem de... Eita, ó o bolo. Trazinha, trazinha, banca. É os amigos, porra. É os amigos. Esses caras aí merecem o bolo, né, bro? Hum, já vai dar o bolo pra eles. Relaxa. Bora, 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 bora. Mano, eu vou cair pro lado de vocês aí, velho. Esse bagulho de eu andar separado aí não tá dando muito certo, mano. Ó, os caras salvam o menino. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui dentro. Opa. Tinha as armas. Tinha as armas mais velhas do mundo. Opa, acho. Aí, achou um loot aqui, embocadas. Deu bom pra mim, né? Fala, vagabundo. Vai dropar o loot pra mim? Opa, opa, opa. É isso, telas, é isso. Nossa, irmão. Pisa boa, né, irmão? Vamos ver o nome dele aí, trapó. Não tem como ver não, irmão. Dá bala, 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 bala de 12. Bala de 12. Sua mãe levou pizza pra tu, irmão. Bala de 12, bora, irmão. Vai dar não? Aí, ó, boa. Tá com delay na live, hein, rapaz? Apaguei um aqui, embocadas. Telador? Não, telador não. Não mato, telador. Pô, tem uma carapina aqui. Acho que eu vejo carapina mesmo, irmão. Vai. Irmão, você tá machigando bem aí, né, patrão? Alador, drop. Alador. Mano, deixa o cara uma bala ali, boca. Tem um cara na antena, boca. Precisa ir? Óbvio. E aí, qual vai ser? Não, aí é foda, irmão. Você come pizza com ketchup, irmão? Sei lá, eu nunca comi ketchup, não, irmão. Será que eles querem um x1? Vamos ver se eles batem facão. Se eles querem o buia, nós damos o buia. Mas se eles batem facão, eles querem x1. Aí, 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 ó. Um contra um, vai. Tu pega o de gatuna, eu vou com o outro aqui, bocadas. Renata, parabéns, irmão. Já me interrompeu, boca. Agora é tu e ele aí, boca. Eita, boca! Amassou, tropinha. Tá ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.